Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Primeiro-ministro do Paquistão é destituído do cargo. O Parlamento do Paquistão aprovou neste sábado, 9 de abril de 2022, moção de desconfiança e destituiu do cargo o primeiro-ministro Imran Khan, 69 anos. Foram 174 votos a favor. Eram necessários ao menos 172. O motivo? Partidos apresentaram processo contra Khan, pois ele havia perdido a maioria no Parlamento. O político foi eleito em agosto de 2018. A oposição acusava o agora ex-premier de má gestão econômica. Além de perder apoio de aliados, Khan também parecia ter pedido o apoio dos poderosos militares do Paquistão segundo Al Jazeera. A oposição diz que as Forças Armadas ajudaram o ex-primeiro-ministro a se eleger em 2018. Khan chegou a tentar dissolver o Parlamento para impedir a votação da moção de desconfiança. Com isso, a Suprema Corte ordenou que a deliberação fosse realizada até este sábado, 9 de abril de 2022. O agora ex-premier também afirmava que os Estados Unidos estariam envolvidos na tentativa de tirá-lo do poder, por ele visitar a Rússia no dia da invasão à Ucrânia. O líder da oposição, Shebaix Sharif, deve ser o presidente interino até as eleições gerais, marcadas para outubro. Khan deve tentar concorrer novamente.